Meu nome é Márcio Teponi, sou pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil, aqui no Rio de Janeiro. Comecei meu ministério há 14 anos, muito animado, jovem, com ideias e planos. Fiz psicologia, inclusive, logo depois que fui ordenado para potencializar o meu ministério, mas só consegui correria, pressão, frustração e cansaço, a ponto de chegar à conclusão que era melhor ficar fora do ministério do que no ministério pastoral. E pensando e refletindo muito sobre isso, eu conheci o Pezzini. Deus foi soberano e gracioso com a minha vida. E nesse processo de conhecimento do Pezzini, nós começamos o processo de mentoria, e o ministério do que o Pezzini tem desenvolvido aqui, junto ao Instituto Sara, no Brasil, tem mudado a minha vida. E mudou radicalmente, a ponto de, hoje eu não penso de maneira nenhuma abandonar o ministério, muito pelo contrário, eu amo o ministério pastoral, estou animadíssimo, tenho visto mudanças profundas na minha vida, na vida da minha família, e especialmente na igreja, que estou num processo de revitalização. Uma igreja de 88 anos, que quando tinha, na década de 80, cerca de 400 membros, chegou em 2013 com apenas 50 membros, e a maioria dos membros muito idosos. Não havia criança, não havia adolescente, quase nenhum jovem. Mas hoje em dia, Deus tem transformado isso. Através da mentoria do Sara, através da vida com Deus, Deus tem feito um processo discipulado poderoso. Hoje já temos terceira geração de discípulos na igreja, e nós temos recebido inúmeras pessoas. No ano passado, nós recebemos 20 pessoas, e isso tem mostrado o quanto Deus tem revitalizado, trazido vida a essa igreja. Eu louvo a Deus pelo Ministério do Pesino, eu louvo a Deus pelo Instituto Sara, e eu agradeço muito a todos os mantenedores, para a glória de Deus, que Deus abençoe vocês. Só lhe dê glória.